Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LF. Então, tropa, continuando o vídeo de ontem, tá? Levando nosso baú de luxo pra base então, né galera? Eu ainda não consegui a forma desse baú, tropa. Ixi, a próxima vez que só foi falar, ó. Aí galera, o baú voltou pro mesmo lugar da base, ó. Aí libera dano 14. Ai, que porcaria de arma, meu Deus do céu, não tem nenhuma mira pra ajudar. Libera dano, libera dano 14. Vou usar o revê, usei. Tentei liberar dano, libera dano 14, 14. Ah, descarregou que porcaria. Ih, morreu com a bosta. Plá, tira, respeito, ó. Não tem jeito, tropa. Vou nascer na base. Bom, galera, que eu nasci na base, tropa, infelizmente eu meio que apavorei na hora aqui e não consegui colocar pra gravar, galera, pra vocês, tá? Mas eu acabei matando o Plath Novas, que ele tava aqui no meu luxo ainda, tropa. Eu acho que por ele não ter mais base, né, galera, ele ficou em cima do meu luxo ali e olhando o repórter, né, tropa? Porque eu, como eu moro aqui do lado, a minha base aqui pertinho, então ele olhou no repórter e ficou caçando a minha base, tropa, olhando em volta. E aí eu voei com o planador, tropa, e caí nas costas dele, tá? Cai em cima do Plath Novas, nas costas dele, platinho, é isso mesmo. Então aí, ó, o baú voltou aqui pro lugar, como eu falei pra vocês. E matei o Plath Novas, tropa. Agora eles quitaram do servidor, né, já tá tudo off os dois. É, você chega aqui na base, ó, coloca o baúzinho aqui. Dá uma olhada em volta, vê se não tem ninguém primeiro antes de colocar o baú, tropa. Colocou o baú, ó, rapidão, tem que ser uma, aqui tem que ser uma lebra, tropa, rapidão, ó. Pronto, colocou o baú pra dentro, fechou a porta, acabou. O loot é seu, ninguém mais pega. Aproveitando, já vim aqui na trade zone também, galera, comprar mais um rastradorzinho, ó. Como eu falei pra vocês, né, tropa, a base é segura, sim. Desde que você compre rastrador e coloque nessa base. Enche a sua base de rastrador, tropa. Enche assim, né, galera, você vai usar no máximo ali seis rastradores nessa base, tá? É uma base minúscula, você não vai precisar ficar o dia inteiro farmando pra poder conseguir, é... Upar a base, tá? É coisa de meia hora, você upa a sua base inteiramente pra pedra. 10k de pedra, você upa a base. É, 8, 9k do máximo de ferro, você upa a base. Ó, use dessa forma. A forma de quê? Ah, pistola. Pistola e sinalização. Ó, forja grande, eu vou triturar. Forja grande não usa, né, tropa? Não tem pra que usar uma basinha pequena, tem 11 forjas dentro da base, então não tem pra que colocar mais forja grande na base. Que a pessoa solo, galera, por mais que sejam, que nem aqui a servidor fúria, uma pedra de fúria dá 600 fúria, tropa. Você pode passar o dia inteiro farmando, que você ainda assim vai ficar quase, ó, o cartão azul, quase que falta minério nas forjas, tá, tropa? Então, é uma pessoa, pra você que joga solo, tropa, assim como o alfa, não precisa mais forja grande, tá? Somente as forjas pequenas mesmo. Encher a basezinha de forja pequena ali, você já consegue manter a sua base aí e ficar o dia inteiro farmando, beleza? Sempre que vai conseguir a mesma quantidade de bomba que você vai conseguir numa forja grande normal, tropa. A forja grande diferença dela, mais ou menos... Ó, aqui o Platino aqui, ó. Platino! E é dois? Ah, não, o outro é o Butch que corre atrás dele. Corre, bem, que o Butch quer fazer um exame, não sei aí, ó. Acho que é o doutor Dedococci, hein? Platino! Tá com probleminha aí atrás aí, Platinovus? Que o doutor quer fazer uma cirurgia com você aí, Platinovus, com exames. Vamos voar aqui, né, bem? Cair nas costas do Platinovus, cair em cima dele, que ele vai... Não vai nem se mexer tanto peso em cima dele. Platino! Cadê você, Platinovus? Ali, 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 ó. Por isso que eu falo, tropa, o planador é muito apelão, galera. Vou cair nas costas dele aqui de uso, ó. Acabou, o cara não tem nem o que fazer, não tem nem a reação, tropa. E não tem como ver, galera, que o planador aí não faz barulho, não faz nada, gente. É em silêncio, ó. Aí, ó. Aí, agora que você pulou, já puxa, caramba. Tem, pronto, morreu igual a bosta. Platino, respeito, ó. O cara não tem nem a reação, tropa. Não tem o que fazer. Acho que era outro carinha, um boot, ó. Até o boot voltou pra trás, tropa. Eu falei, opa, o que é isso aqui? Vou farmar aquela larva, não. Vou farmar outra. Até o próprio boot do jogo ficou doido, ó. Nossa, teve uma guerra aqui, pelo jeito. Acho que ele veio buscar o resto do loot, né. Deve que teve uma briga, que ele morreu e veio buscar o resto do loot. Vamos embora. Vamos pelas costas que eu bordo, né, galera. Por trás, porque deve ter gente ali na frente já esperando. Esse cara é de clã, que eu já sei. Já marquei o clã dele. Já marquei a base dele também, né, né? Melhor que dormir, já sabe, né, Ben. Aqui não tem nada. No aeroporto sempre tem alguém fazendo, galera. Os caras fazem o jarvão ali em frente, aí os caras ficam marcando o tempo. Aqui tem que cuidar muito por causa do aeroporto, né, do tanque. Opa, tem cartão roxo aqui dentro. Então, já vamos pegar o cartão. Ó, tem um platinho nosso aqui dentro. Aqui dentro, ó. Oi, Ben. Nossa senhora, que bug é esse? Platina? Pode ser um peço flash, tropa. Você viu o íris? Eu tô enrolando a língua. Platina! Ali, eu tenho que ter liberado, liberado, puxo um pouquinho pra cima. Platina, que troca. Ah, seu lagado safado. Corre, tropa. Corre, senão o tanque mata nós aqui, ó. Igual aconteceu no outro servidor lá, que eu quitei de raio. Beleza, vamos pegar o loot. SMGzinha dele já tinha pegado. Beleza. Vamos pegar o cartão roxo ali, né, tropa. E vamos pra militar, né, Ben. Ó, dois pertinórios tem aqui, ó. Tem uma base gigantesca, galera. Do lado de lá da ilha, né, no mapa mesmo. Tem uma base gigantesca lá de seis andar. Eu acho que essa base é deles. Desses platina que tá aqui, ó. Será que eles tão fazendo Avenger ou alguma coisa? Se eles tiverem fazendo Avenger, já tem loot bom, né, galera. Deve ter fama já. É semi-automático. Essas armas boas, né. Deve ter TNT já. Dinamite. O Avenger, galera, é o melhor coisa que tem pra você conseguir loot. Olha lá os platina ali, ó. Tô falando, olha lá, ó. Os dois, tropa. Olha isso. Nem sonha que o Alpha tá aqui, ó. Vou deropar meu loot aqui no chão, né, galera. Porque se eu morrer, pelo menos meu loot eles não pegam, né. E eles são dois contra um, né, tropa. Então. Aê, platina, não fica pra trás. Será que ele me viu? Não, não viu, não. Sempre tem um botinho pra ficar pra trás, ó. Anda junto com o seu amigo, platina. Vocês tão em dois. Anda os dois juntos. Não anda separado, não, platina. Vai morrer, platinovski. Aí, ó. Agora mostra o pezinho que eu tô aqui. Ele fica doido achando que eu tô embaixo. Já vim nas costas dele aqui, ó. Cadê ele? Quer ver quem tá lá na porta me esperando? Olha lá, olha lá. Lá na porta esperando, ó. Vira na cabeça. Ele tá liberado, ele puxa na cabeça. Platina respeitou, ó, velho. É só capa na cabeça do platinovski. Falei que ele ia ficar aqui me esperando? Aí já finaliza logo pra ele não ficar passando a calma pro outro, ó. Pega o loot e acelera, bem. Se eles fizeram a venda, o loot tá com o outro lá, né, tropa? Eu acho que ele tava fazendo cartão, ó. Tem o cartão usado, o cartão azul. Mas eu acho que eles fizeram a venda, galera. Eles vieram lá do fundo. Ou eles foram lá ver se tinha o helicóptero lá, né? Fica aqui esperando um pouquinho. Se não aparecer ninguém, eu vou fazer cartão. Ó, tem uma caixa de arma aqui, galera. Pra quem não sabe, tá? Tem uma caixa de arma aqui em cima. Ó, tem que cuidar muito com esse boot que troca. Esse boot que ele é assassino. Ih, já me viu, filha da mãe. Toma. Toma. Ai, meu Deus, eu errei. Puxa esse MG, senão eu não morre. Platina respeitou. Olha, ele tava com dois de vida, né? Se eu desse um murro nele, ele matava. E ele, se ele desse um sopro aqui. Se ele peidasse perto de mim, eu morria, tropa. Ó, seis de vida. Se eu tirar a roupa, eu fico com... Nossa, cheio de arma. De baú de arma aqui, ó. Caixa de arma. Caraca. E aqui? Aqui é o cartão azul, se não me engano, né? É, aqui é o cartão azul. Já tava aqui. Tem cartão roxo dentro, beleza. Vamos lá fazer a sala roxa agora. Aqui que é o meu... Ó, o cara tá de fama, eu falei, ó. Fizeram o Avenger mesmo, ó. É nisso, eu durmo, tropa. O primeiro dia, né? Na sala de cartão é muito difícil achar, tropa. Em drop tem, né? Mas é difícil achar, tropa. Eu fui lá e consegui pegar o drop, né? O primeiro drop. Ó, tem que tá cheia, beleza. E o drop veio só... Nem explosivo não veio, tropa. Veio doze, se eu não me engano, no drop. Opa, chassi de carro, beleza. Eu vou chegar na base e fazer o meu... Opa! Veio a Sniper. Essa nova arma aqui, que é uma carniça de arma. Ela é boa pra você segurar a raid na base, tropa. Você dá uns tequinhos, né? Ela vai dar um tiro por tiro. Igual a semi-automática, né? Ou pra quem joga em PC, né, tropa. Ela vem 20 tiros só, né, galera? É igual a semi-automática, né? Só dá mais dano. Entre ela e a semi-automática, é mil vezes melhor ela, né, tropa. Porque ela arranca 108 de dano, né? Se você segurar... Já vamos aprender aqui a TNT, ó. Não achei nem na sala, né, tropa? Foi na caixa, né? Abaixo já tá full steel, né, galera? Só esperando achar o refinador agora, pra gente... O pá tudo pra steel... Pra refinador... Quer dizer, o pá tudo pra titânio, né? O pá pra refinador platino. Final de semana acabou já, Platinozki. Chega de tomar pinga. Beleza, tropa? Voltando aqui na bio, galera. Vou fazer o cartão de novo. Beleza? Colocar a resistência aqui. Vamos pra dentro da sala. É a esperança que a gente ache alguma coisa boa, né, tropa? A bio, como eu sempre falo pra você, galera. Pra mim, até hoje, a bio foi o melhor lugar pra fazer cartão. Tem uma caixa de arma aqui, depois eu volto. Na volta eu pego ela. Deixa eu ver se tem as coisas ali dentro. Tem. Tem as caixas ali, beleza? Tá tudo cheio. Então, galera, como eu moro em frente à bio, a minha base é em frente à bio, não tem ninguém. Quando a base é em frente à bio, galera, então eu tô sempre fazendo cartão, tropa. Sempre, sempre. Ó, bota de ferro. Pistola de sinalização. Capacete de ferro. E só. Ah, mas já veio o capacete e bota, né, tropa? Já dá uma vantagem, ó. Vou pegar o cartãozinho verde aqui. Resistência, beleza. Tava precisando também. Opa, engrenagem pra gente fazer nosso carro. É, no vídeo de amanhã a gente já vai ter nosso carro, já, tropa. Opa, cartão azul? Ah, mas dá outra vez aí, que eu vim agora há pouco fazer o cartão aqui, já tinha o cartão azul. Nasceu de novo. Ah, não, eu achei o cartão azul na casinha lá atrás da minha base, tropa. Onde pega cartão verde, tinha um cartão azul no lugar do cartão verde. Esse tio eu achei também na toca do urso, tropa. Eu achei um cartão azul também. Beleza, aqui na sala verde nada de bom, só o cartão azul mesmo. Mas então é isso, tropa. Só triturar essas coisas aqui tudo agora, levar pra base. E o vídeo vai ficando por aqui, tropa. Amanhã se inscreve no canal, amanhã continua o vídeo, beleza? Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado, fui! Tchau, 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 tchau.